Chegou o SaveLite da Emitronics, um produto totalmente seguro e conectado com a sua moto, onde vai lhe trazer muita segurança no trânsito. Foi pensando em sua segurança que a Emitronics desenvolveu este produto inovador que utiliza tecnologia de ponta com o objetivo de proporcionar mais segurança na pilotagem de sua moto. Para você colocá-lo no capacete é muito fácil. Quando você compra o SaveLite, na caixa vem dois suportes de acoplamento, um para o seu capacete e um para o segundo capacete para ser usado pelo seu garupa. Esse suporte de acoplamento vem com a fita 3M, que traz toda a segurança para que não caia e não descole do seu capacete. Aí é só você pegar o seu SaveLite e colocá-lo nesse suporte de acoplamento. Caso você esteja com o garupa, é só você colocar o SaveLite no capacete dele. Estudos apontam que a utilização de brake lights em carros diminuem a possibilidade de acidentes em até 25%. Nós acreditamos que a utilização de brake lights em motos vai melhorar esse índice ainda mais, visto que está posicionado acima da altura média dos carros. Sinalização por LEDs de alta luminosidade, mesmo em dias claros. Um comentário que nos incomoda muito é quando alguém afirma que o brake light é bom para usar à noite ou na estrada, só que luz de freio e setas não são utilizados só à noite ou só na estrada. Ou seja, o brake light é importante em qualquer circunstância. O SaveLite da Emitronics é homologado pela Anatel. A tecnologia da SaveLite lhe traz muito conforto e segurança. É só você ligar a seta e ele automaticamente vai fazer a leitura. Caso a sua lâmpada queim, ele mesmo assim vai fazer a leitura do comando de seta, lhe trazendo muita segurança. Quando você adquirir o seu SaveLite, dentro da caixa vem o manual do usuário para lhe mostrar todas as informações necessárias para o bom uso do produto. Um cabo USB para alimentar e carregar a bateria do seu SaveLite. Dois suportes de acoplamento do SaveLite, um para o seu capacete e um para o capacete do Garupa. Um módulo transmissor MX-01 para fazer a conexão da sua moto com o SaveLite. E claro, o SaveLite. SaveLite. Sinalização a favor da segurança. Você tem duas opções de SaveLite. Um que é via conexão USB para recarga diretamente no seu computador. Basta você usar o compartimento e ligar o cabo USB no seu computador e no SaveLite e deixá-lo carregando. Ou você tem também o SaveLite com fonte direto na tomada. É só você colocar a fonte na tomada e ligar a mesma ao seu SaveLite. Escolha um desses dois modelos que seja melhor para você, ou para carregar no computador ou para carregar direto na tomada. SaveLite da Emetronix. Adquira já o seu. Mande um e-mail emetronix.com.br ou ligue 4771 1133. SaveLite. Segurança e visibilidade não tem preço. Tem nome. SaveLite.